Música Qual o surpreendente foi para você? Na verdade, eu fiquei com surpresa porque eu estava trabalhando bastante Jiu Jitsu Eu sabia que ele era um cara muito forte, claro que quando segurasse ele ia botar para baixo Por mais que eu treine o wrestling, é um cara treinando o tempo inteiro É muito difícil no final, é muito difícil Esse cara é para baixo, eu estava trabalhando bastante Jiu Jitsu Eu estava trabalhando bastante Jiu Jitsu Ele não estava muito surpreendente Porque ele está usando para treinar muito Jiu Jitsu E ele sabia que o cara era muito forte e muito forte Mas o Jiu Jitsu está mudando muito no Jiu Jitsu Como você achou da sua performance hoje em geral? O que você achou da sua performance? Chegou, eu acho que é aquele lugar onde a gente está no Brasileiro O Budi Park, Budi Vintra Boa Eu vim aqui para vencer, eu tentei óbito, eu sempre entendo no look-out Mas estou brincando para cantar baixo, não sei o que acontece Por isso que estou brincando para sempre Eu sei que para trocar Muay Thai com alguém é difícil Os americanos são muito bons de wrestling Estou muito contente com a performance Estou muito contente com a performance Eu estou feliz com a performance Eu gostei do jogo Mas as pessoas estão tentando me levar Então eu tenho que tentar me levar Um pouco mais de Jiu Jitsu Mas a win é a win É o mesmo Brasil Um objetivo é um objetivo Então, sim, estou muito feliz com a win O que é a próxima? Você quer voltar rapidamente? Você quer tomar um tempo depois desse grande win? O que você quer fazer? E agora você quer voltar direto? Você quer dar um tempo antes voltar? O que você quer fazer? Não, eu quero lutar Eu estou quase um ano parado Foi uma opção Deve ser me deixar parado Mas para mim Para a minha cabeça Foi bom Eu consegui me reconstruir Consegui mudar o meu jogo Eu decidi de categoria Para buscar o cinturão Mas... Isso para passar com o meu cinturão E... Eu ainda não consegui soltar o meu Muay Thai Ninguém deixou Mas eu tenho certeza que Eu tenho certeza de me deixar Eu sou o campeão Eu estou procurando Deixar o meu Muay Thai E eles não me deixaram mostrar Mas eu quero fazer isso Eu realmente quero voltar lá Eu ainda não lutar em um ano Não foi a minha escolha Foi por causa da US Mas eu acho que foi bom Foi um bom momento para eu Deixar minha cabeça Mas... Como foi o seu filho? Você é um reto padre? Seu filho já nasceu? Não... Aqui 20 dias Tomara que não tenha nascido Minha esposa vem no fim da luta Eu até previi ela Que assisti Mas... Agora que eu não tinha Com o meu filho Mas esse ano eu ainda quero Lutar Eu vou ser um padre 20 dias daqui Espero que meu filho não tenha nascido Com minha filha Estou assistindo Eu, na verdade, Estou assistindo Então eu quero divertir Ser um pai Mas eu ainda quero lutar De novo este ano Como foi? Você sabe Estar no campo Esperando para o seu filho Como foi fazer um campo inteiro Esperando um filho? Foi foda Foi foda Tipo... Foi expletivo É... A gente tem que tomar conta de tudo Chá de beber Chá de fralda É fralda pra lá É fralda pra cá Na casa só tem fralda E eu precisava lutar Então é sempre difícil A gente tem que focar na família Mas a gente tem que focar no trabalho Foi bem difícil isso Foi bem difícil Você tem que focar no trabalho Você tem que focar no trabalho Mas você tem que focar na família E cuidar de tudo Porque minha casa está full de roupas Foi bem difícil Então foi muito difícil Foi bem difícil Obrigada Obrigada Fotação Foto 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 Foto